Hoje é o dia da criança e por conta da data, um grupo de pais que moram no Jardim Aureni 1 em Palmas, na região sul, aproveitou para fazer um protesto. Cobram a construção de uma creche no bairro e quem acompanhou esse protesto foi a Ana Paula Reban e o Adiel Ponte. O bairro Aureni 1 é o mais antigo da região sul de Palmas e também um dos mais populosos. Apesar disso, não existe ainda no local um centro municipal de educação infantil para atender crianças de 0 a 4 anos. Quem precisa desse serviço tem que tentar matrícula em regiões mais próximas, mas nem sempre consegue vaga. É o caso dessa trabalhadora doméstica. Devido a falta de não ter aqui, fui lá na UREN3, fiz a inscrição, prometeu que chamava e até agora nada. A reivindicação pela unidade é antiga e já tem até a área onde a construção vai ser feita. Os moradores dizem que já se passaram 90 dias desde a última promessa da Prefeitura de Palmas para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil aqui do Aureni 1. E o que a gente vê aqui nesta área é isso, gente. Não tem nada indicando que a obra vai começar. Em vez de construção, lixo e entulhos. O projeto para o Centro Municipal de Educação Infantil está prontinho. A área vai ter cerca de 1.800 metros quadrados. Mas nunca passou disso, de um desenho no papel. Os vizinhos aqui ficam tudo preocupados que é lixo, é carniça, é tudo enquanto eles puderam fazer esse cimeio, porque essa creche já era para ter feito. Em resposta ao jornal em Anguera, a Prefeitura disse que a obra vai começar este ano. A nota não informa nenhuma data. Disse ainda que a construção não foi feita ano passado porque a empresa vencedora de uma licitação nacional desistiu. O município diz que aguarda a aprovação do governo federal para fazer uma nova licitação. Os moradores seguem esperando. Como foi aprovado esse projeto, o dinheiro tinha. E se o dinheiro tinha, o que a gente quer saber para onde é que foi o dinheiro dessa obra que é para ser concluído. Que é uma obra muito importante para os aurenis aqui. Aqui são muita criança e tem muita necessidade. Muitas pessoas precisam trabalhar e não tem como deixar seus filhos.